Gente, eu que não gosto de ficar sozinha, vou ter que aprender a ficar sozinha. Vou ter que ter ferramentas, filmes, muita leitura, muito trabalho pra fazer. Ai, que loucura ficar sozinha. Todo mundo vai ter que se isolar pra não propagar o vírus. O vírus que saiu da China e da China entrou pra Itália, que entrou pra Espanha, que entrou pra Nova York e que no carnaval eram dois vírus. Só tinha duas coronas no carnaval do Rio e agora milhões também. Já propagou, em São Paulo tá cheio de corona. Eu peço, eu agradeço e peço a Deus que salve essas vidas. Salvem essas vidas. Que vida não é lá, não é? Ai, que princesinha do mar. Ai, que mar. Ai, que loucura. Usa máscara e fica distante um do outro. Pra gente não passar e pegar esse vírus invisível. Ai, que loucura. Muito obrigada. Amém. Beijo.